Oi, gurias! Vou falar do sexto mês da Valentina. Então, esse mês ela tomou a vacina, novamente as três doses, da VIP, da Penta e da Pneumocócica. Então, foi o primeiro mês que deu reação nela. Chegou às seis horas, a Valentina começou a chorar, 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 chorava, ela gritava. Ela ficou sem mexer a perninha, ela ficou com a perna vermelha, ela gritava, ela chorava, ela gritava horrores. Eu até achei, levei ela novamente lá pra saber o que que tava acontecendo, me apavorei porque nunca tinha acontecido. E aí a enfermeira disse que era assim mesmo, que em algumas crianças podia dar reação, outras não. Até então, né, ela nunca tinha dado, então essa do sexto mês foi bem difícil. E a pobrezinha chorou muito, mas aí de manhã ela já acordou bem melhor. E então, o que que o médico liberou? Liberou os grãos, grãos de arroz, feijão, lentilha, a carne trituradinha, amassadinha. Ela come bolachinha, ela come pão, ela toma suco, ela ama a água, adora a água. Ela gosta de suco de laranja, ela tá comendo a pera, a maçã, a banana, ela gosta muito de banana. Tudo que tu tá comendo ela quer comer, né? Então, tem que cuidar assim pra ela não... pra gente não dar tudo que a gente tá comendo. O que mais? Os dentinhos ainda não nasceram. Assim, ela tá no período que ela não quer mais ficar no carrinho. Ela quer ficar no colo, ela quer ficar no chão, ela quer ficar no tapete, né? Ela quer ficar principalmente no colo. Ela tá com muita força nas pernas, força no abdômen, nos braços. Assim, ó, ela tá nesse mês, assim, ela tá levantando. Ela tá no carrinho, se eu boto ela deitada no carrinho, ela na hora já levanta. Tá na cama, ela apoia nos cotovelos e levanta. Levantou! Ela fica na posição de gato, mas ainda não consegue fazer o gatinhar. Mas eu continuo, eu tô estimulando, faço, né, os estimulos com ela, mas ainda ela não tá gatinhando. Continua dormindo super bem à noite, ela não se acorda pra mamar. E onze e meia, quinze pro meio-dia, almoça. Tá almoçando e jantando. Ela adora música. Meu Deus, botou uma música, ela balança os bracinhos, ela grita, ela dá risada, ela presta muita atenção, assim. Qualquer propaganda, qualquer propaganda que tenha música, ela para o que estiver fazendo pra prestar atenção na música. Ela adora passear de carro, ela fica bem quietinha, tranquila no bebê conforto. Ela fica prestando atenção em tudo, assim, pela janela. Gosta, não chora, não tem problema. Esse mês também eu comecei a dar o nã. Foi exclusivo, amamentação exclusiva até os seis meses. Só que agora, como a minha rotina de trabalho já tá mais pesada, ela tá tomando a mamadeira, pegou. Não tive nenhum problema, nenhum problema pra dar o mamar pra ela. Ela toma super bem. Começou com 90, 120, às vezes ela toma 150. 3 em 3 horas, ela mama. Continua com a fralda, ela usa a fralda M. As roupas, as roupas G, dependendo da roupa G. Calçado 15, 16, depende se ela tá com uma meia, uma meia calça. Eu boto, ela pega o 16, se não é o 15. Ela não, nunca, desde o início, ela não pegou chupeta, não quis pegar chupeta. E eu não fiz questão, por causa, isso é questão pessoal, por causa da má formação da carga dentária. Eu optei por não. Ela tá tomando, tá tomando as vitaminas, vitamina A, vitamina D, o ferro, né. Gente, ela começou a bater palminha, há muito tempo, assim, ó, bem cedo eu comecei a estimular e cantar parabéns pra ela. Agora ela começou a bater, vou ver se eu consigo filmar. Bate palma, bate, bate palma, bate. Bate palminha, bate. Bate, Valentina. Bate palma, bate. Palminha, isso, então, né. Bate palma, bate. Então é isso, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau.